Olá, iniciando mais um vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei e me siga aqui para acompanhar maiores informações. Acidente na BR-104. Filha do pastor Wilson Júnior não supera as sequelas do acidente e faleceu hoje em João Pessoa. Hoje, no dia 19 de novembro, a tristeza volta a envolver a família do pastor Wilson Júnior com a notícia do falecimento de sua filha, Gabriele Vitória, carinhosamente conhecida como Nina. Gabriele estava no veículo com o pai no trágico acidente que ocorreu em janeiro na BR-104, na cidade de São Sebastião, em Lagoa de Roça, Paraíba. O acidente, que aconteceu na tarde de uma terça-feira, resultou na morte do pastor Wilson Júnior, líder de uma igreja vinculada à Assembleia de Deus, em Esperança. Gabriele, juntamente com outras quatro pessoas, sobreviveu ao impacto, mas não escapou ilesa. Ela passou meses internada em Campina Grande e em João Pessoa também. Ela ficou entre a cidade de Campina Grande e de João Pessoa para tratar sequelas. Após um período em casa, Gabriele enfrentou novos desafios ao ser hospitalizada novamente para tratar uma infecção. Mesmo com altos e baixos, ela recebeu alta da UTI. No entanto, a batalha pela vida culminou hoje às 9h45 com seu falecimento no hospital. A tragédia de janeiro deixou a população consternada, tirando a vida do pastor no local do acidente. Os sobreviventes, uma adolescente de 16 anos, uma mulher de 53, um homem de 59 e um outro homem de 24 anos, foram socorridos para o Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande, onde permaneceram estáveis, conscientes e orientados. O corpo de bombeiros foi acionado para resgatar o corpo do pastor das ferragens e um cachorro também perdeu a vida no acidente. A população agora se une em solidariedade à família, enfrentando mais uma perda dolorosa com o falecimento de Gabriele Vitória. Finalizando o vídeo por aqui, não esquece de compartilhar esse vídeo com alguém, deixe o seu comentário e me siga se ainda não está inscrito. Tchau, tchau e até a próxima!